Há três meses desempregada, a Carliane já distribuiu mais de 80 currículos. Procura por vaga em auxiliar de serviços gerais, mas está cada vez mais difícil conseguir. Às vezes quando eles colocam uma vaga que a gente chega para entregar o currículo, tem diversas pessoas pelo mesmo motivo, que não está fácil. Só o marido dela está trabalhando e ganha apenas um salário mínimo. A renda está pouca, tem dia que não tem dinheiro para nada. Eu tenho que bater uns currículos para levar e tenho que pagar a passagem. A passagem custa R$ 8,60. Às vezes você tem o currículo, mas não tem o dinheiro da passagem para ir, para estar fazendo isso. E tudo que você vai fazer, você tem que ter o dinheiro. Ela tem 46 anos e o ensino fundamental. E acredita, esses fatores influenciam negativamente. Falando de desemprego, muitos estão na mesma situação. O Cine está quase sempre lotado de gente à procura de vaga. Que vaga que você está buscando? Serviços gerais. Doméstica, auxiliar de cozinha, serviços gerais, creche, babá. Você está pronta para trabalhar. No Cine tem cerca de 700 vagas para Goiânia e região metropolitana. E para concorrer a uma delas, a pessoa tem que vir pessoalmente no Cine, preencher um cadastro. E também tem que ter mais de 18 anos. E não dá para ficar em casa esperando algo acontecer. Pode também, pelo celular, baixar o aplicativo do Cine e por lá, conferir a movimentação de vagas. Que muda todos os dias. O trabalhador que quer entrar no mercado de trabalho, ele tem que estar ligado, antenado com as oportunidades do dia. Porque o sistema é muito dinâmico e muitas oportunidades são oferecidas no dia. Essa turma aí está participando de uma seleção para motorista carreteiro. São 80 vagas e eles estão esperançosos. Vai dar certo. Esperar que Deus avançoe, né? No Brasil, estima-se que 12 milhões de pessoas estão desempregadas. Em Goiânia, os dados são até otimistas. Apenas 7% da população está sem emprego. Isso coloca a cidade em terceiro lugar no ranking das capitais brasileiras que mais empregam. Ficando atrás apenas de Campo Grande, com 6,6% de desempregados, e Florianópolis, com 6,5%. Na contramão, vem Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas. Nesses estados, segundo o IBGE, o desemprego cresceu. Para empregar ainda mais goianos, o Cine e o Senac estão com uma parceria, que será realizada no dia 31 de maio. Onde serão disponibilizadas aproximadamente 2 mil vagas de emprego, 2 mil cursos de qualificação profissional. O Cine visa fortalecer, qualificar e preparar o trabalhador para o mercado de trabalho. E esse evento é para o trabalhador.